Fala, meus faixas! Bem-vindos a mais um Black Belt, um podcast do Grupo Aliança. Eu sou o David, estou aqui com o meu parceiro de sempre, Henrique, meu faixa. E esse é o podcast mais faixa preta que você vai ter acesso na internet. E hoje a gente está aqui com uma faixa preta, né Henrique? Faixa preta total. Uma faixa preta. Uma faixa preta total. Uma advogada, a Jessica Pearson, brasileira. Para os íntimos. Uma especialista no direito aduaneiro, imobiliário e no que você precisar, né, Dini? Geraldine Maia, muito obrigado por ter vindo aí. Seja bem-vinda, Dini. Comparecer mais uma vez aqui, Dini. Tudo bem com você? Tudo jóia. Primeiramente eu quero agradecer vocês pelo convite. Tenho acompanhado vocês nas redes sociais, escutado os podcasts do pessoal que já esteve aqui. Estou aprendendo bastante, adorei. Só veio faixa preta mesmo. Todos eles. Você está aqui sentado nesse banquinho aí que você está pegando. É, eu até me surpreendi quando fui convidada, viu? Mentira. A pessoa já sabe para o próximo senhor. Ah, é, eu já sabia. Nossa, eu já sabia. Essa galera aí, eu estou... Não me convidaram. Esse pessoal não me convidou ainda porque eu não entendi. Alô Henrique? Não tinha agenda. Alô Henrique? Por que vocês não me convidaram ainda? Não entendi. Ah, a Geraldine é brava demais. Brava demais. Para quem... Eu acho um segmento... Eu gosto muito sério de advogado, né? Então... Por isso que a gente brincou com a Jessica Pearson, né? Eu gosto muito. E quase todos os protagonistas são homens. É. E aí uma ou outra que são protagonistas mulheres, são mulheres muito, muito bravas. Muito. Então, você está sentado nessa mesa e o nome do seu escritório leva o seu nome. É. Não é qualquer coisa disso aí não, viu? Olha, mas não é que elas são bravas, né? Eu acho que essa é a característica de qualquer líder. Ele tem que se posicionar. A liderança... Ser líder não é sobre... Não é um título, não é um cargo, né? É o seu posicionamento, é a atitude. Então, quando você vê um posicionamento mais sério... Fim, forte. Mais firme, você acaba assimilando isso à figura masculina, né? Porque culturalmente a gente entende que os homens que são a parte forte, firme... E que as mulheres são aquele lado sensível, delicado. Então, quando uma mulher se propõe a ser líder, ela também tem que ter esse posicionamento, né? Porque senão você se torna um líder permissivo, bobo e não tem liderança. Então, é uma questão de posicionamento. Você não perde a sua essência feminina. Você apenas se posiciona pra você gerir pessoas, pra você buscar resultados, né? Atingir metas. Então, é mais questão de posicionamento. Aí dá aquela impressão de ser uma mulher brava, né? Mas não é. Nós, no fundo, no fundo, somos todos os iguais. A gente coloca como brava, mas assim, a gente nota que essas personagens, né? Que a gente comenta, sempre são mulheres muito fortes. Mulheres que elas não abaixam a cabeça, né? E elas encaram qualquer situação e elas batem de frente mesmo com força, independente do que aconteça. Eu acho que, justamente, talvez seja colocado isso nessas personagens, porque é um meio que tem muito homem, né? Talvez seja por isso, não sei. Mas como é que foi que você ingressou, assim, no direito? Como que foi isso na tua vida? Eu sonho de infância, né? Até é clichê falar isso, né? Sério? Desde pequenininha? Desde pequenininha. Eu, na minha família, eu tenho mais três irmãos, a única menina. E eu sempre fui muito apegada com o meu pai. Meu pai era um cara extremamente justo. Um homem simples, trabalhador. Ele tinha uma oficina mecânica. Mas era um homem justo, um homem que gostava de ajudar as pessoas e era um homem que lia muito. Então, ele estava sempre contando histórias, sempre incentivando a gente a fazer leitura, né? Ele sempre colocou... Nós, eu e meus irmãos, estudamos em bons colégios. Então, porque, assim, ele se sacrificou de pagar boas escolas pra gente, pra gente ter uma educação diferenciada, uma educação melhor. Então, tanto que na escola a gente sempre era os mais pobrezinhos, né? Mas isso também não impedia, porque uma coisa que meu pai ensinou também é a gente não se sentir inferior a ninguém. Então, uma frase que ele usava, que eu acho muito legal, é a seguinte. Não existe a profissão mais importante, a mais gabaritada, porque a gente precisa de todo mundo. Então, a gente precisa do advogado pra ajudar a cuidar dos nossos direitos. A gente precisa do médico pra cuidar da nossa saúde. A gente precisa do mecânico pra cuidar do nosso carro. Precisa da faxineira pra limpar o lugar que a gente trabalha. Então, todas as profissões, elas são louváveis, e cada um tem a sua profissão. Então, Deus não criou ninguém melhor ou pior, não criou ninguém com mais capacidade ou menos capacidade. Ele criou um ecossistema pras pessoas se ajudarem, pra existir uma colaboração mútua. E isso, eu aprendi com meu pai, é tão legal, porque justamente essas profissões que são menos privilegiadas, que são aquelas que ganham menos, meu pai sempre foi muito generoso com essas pessoas. Porque ele sabia que dentro do mercado em si não era uma profissão que era valorizada, que não tinha um salário reconhecimento, ou que fosse digna dela conseguir sustentar a família dela, de prover alguma coisa melhor pra família dela. E foi com essa mentalidade que eu cresci. Então, que todas as profissões são importantes, que a gente vive num ecossistema que é colaborativo. Então, eu preciso. Imagine se todo mundo quisesse ser advogado, né? Quem ia cuidar da nossa saúde? Se todo mundo quisesse ser personal? Se todo mundo quisesse ser arquiteto? Enfim. A gente comenta muito isso, Dini, com base no empreendedorismo, por exemplo. Porque, às vezes, os gurus da internet, eles falam assim, não, parece que a pessoa só vai vencer na vida se ela abrir um negócio. E isso não é pra todo mundo? Não. E isso também é uma outra coisa que meu pai dizia. Cada um tem um talento diferente. Então, o Heitor, né? Ele sempre fala isso, né? Que todo mundo acha, vai ficar rico montando um negócio próprio. Mas isso não é pra todas as pessoas. Porque você precisa de ter habilidades próprias, talentos, habilidades que você vai buscar aprimorar. E você precisa ter vontade pra isso. Então, não é o dinheiro o fim. Existe uma coisa do desejo de você querer ajudar o próximo. De você querer ter um propósito de vida. Então, se o seu propósito de vida não está ligado a ajudar outras pessoas, é melhor você crescer profissionalmente numa outra carreira que não vai exigir de você o que exige de um empreendedor. Vai te exigir outras habilidades, outros talentos. Tem que ter estômago, né? Vai exigir outros soft skills, né? Sim. Pra você conseguir alcançar o que você quer. E aí, voltando pro direito, né? Que eu acabei fugindo falando aqui do meu pai. Do início lá. Do início. Então, eu me lembro que era pequenininha e a gente, meu pai gostava muito de ler uma revista chamada Seleções, né? E lá tinha umas histórias, assim. E ele me ensinou a ler esses romances jurídicos. É, bem antiga essa revista. E aí, ele lia. E assistiu o Jornal Nacional. Então, a gente lia Seleções e assistiu o Jornal Nacional. E quando assistiu o Jornal Nacional, vinham aqueles conflitos, né? Quem fez, quem não fez. Então, a primeira coisa que você pensa no direito quando você é criança é Eu vou fazer justiça contra aqueles que mataram, roubaram, né? Vai entrar no tribunal e vai... É, eu vou entrar no tribunal pra fazer alguma coisa assim. E aí, eu falei pro meu pai. Eu me lembro que uma vez eu falei pro meu pai. Eu falei, ai, pai, eu queria ser advogada. Ele falou, ó, eu acho que ia ser muito bom pra você, você ser advogada. Mas, pra isso, você tem que perder a timidez. E você tem que ler muito. Ah, eu falei, nossa, e agora? Eu era muito tímida. E hoje, vocês que já me conhecem há um tempo, vocês sabem que eu não tenho mais essa timidez. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Um atributo que você tinha, hoje se tornou uma fortaleza. Exatamente. E eu lembro que eu era tão tímida que se eu fosse participar da educação física e eu não pegasse a bola, eu chorava de vergonha, porque eu não tinha conseguido, entendeu? Dar um saque, enfim. Eu não era muito boa nos esportes. Até hoje também não sou. Mas, então, eu falo isso, né? Que eu tinha que aprimorar essa questão da timidez, ler muito, e foi o que eu vim fazendo. E aí, quando chegou a época do vestibular, aí eu fiz colegial técnico, né? Fiz escola técnica, fiz técnica eletrônica, não tinha nada a ver, né? O louco. É. Onde você fez? Não, é, no Guaracicilveira. Eu também. Você fez, Guaracicilveira? É, então. Aí, naquela época, tinha aquela coisa, você passou em que lugar, né? Tá, eu passei em quinto no meu... Lá você passei em segunda chamada, que não desistiu lá. Não, e naquela época o vestibulinho era pesado, né? Era difícil. Eu fui fazer cursinho lá em Sorocaba, pra passar nesse vestibulinho. Mas não importa se você passa em quinto ou se você entra na décima chamada. Você vai estudar do mesmo jeito. A diferença vai ser depois que você sai dali. E o meu diploma de técnica ajudou o Heitor, né? Porque ele usa lá na empresa dele o diploma, então ele não foi em vão, né? Já que eu não segui... Educação nunca é em vão, né? Não, já que eu não segui essa... Até pra você, na realidade, que tava lá e participou desse processo, né? É. Porque, meu, fazer um técnico é puxado, né? Sim. Especificamente, você gostou de fazer eletrônica ou você odiou? É, não vou falar que odiou. E quando você tava lá era... Ah, é que era muito legal. É assim, minha classe eram cinco meninas e quarenta rapazes. Gente, a gente era muito mimada. Olha, a gente preparou um pouco. Vários lanches, hein, Dino? É, então, a gente era muito mimada. Então, foi muito legal. Então, eu nunca fazia nada na aula de prática, né? Porque sempre tava num grupo com um monte de meninos. Dezesse caras. É, tipo isso, e que queriam ser engenheiro robótico, né? Então, o que eu fazia eram os trabalhos escritos, que eu gostava mais de fazer. E aí, a gente levou esses quatro anos, assim, entendeu? Dessa forma. Legal, legal. E foi bem legal. Foi... Não foi ruim. Mas não é um negócio que você faria pra sua carreira, assim? Não, não, porque não... Não, não é tanto que eu nunca trabalhei, fiz estágio. Isso, assim, foi traumático, porque eu fiz estágio na Fundap, e no departamento de TI, e aí, quem contratou foi o departamento de RH, e os engenheiros que eram do TI, eles acharam o absurdo eles terem contratado uma mulher. Eles me maltrataram demais, eu tinha que ficar carregando impressora, carregando aspirador pra limpar a impressora, computador, eu achava aquilo uma humilhação, de verdade. Às vezes eu chorava, entendeu? Porque eu tinha que fazer aqueles serviços tão masculinos, né? Eles forçavam a barra. Não, eles forçavam... Mas fazia parte da atividade. Mas olha, uma coisa que eu acho muito legal, e os jovens de hoje em dia, eles têm medo de fazer isso. Pra você ter certeza do que você gosta, você também precisa ter certeza do que você não gosta. Exatamente. Você sabe que com aquela experiência, que pra você foi bizarra, você não queria ficar carregando impressora na sua vida, com aquela experiência você teve certeza que aquilo você não ia fazer. O problema é gente que começa uma coisa, vai até os 50 anos de idade, e nunca fez nada diferente. Nunca nem experimentou vender um suco de limão na rua. Não faz ideia de qual é a experiência. E aí, qual é a certeza que você tem? Nenhuma, né? Como você tem certeza que o salgado é ruim se você só comeu doce na vida? É. Nunca vai ter certeza. Exatamente. Foi uma experiência ruim, foi, mas serviu pra alguma coisa. Eu sabia que Exatas não era meu forte. Mas também, você de 50 anos, ainda dá tempo, hein? É. Claro, mas se você estiver em movimento, se estiver ali incomodado, esquece. Esquece. Bom, enfim, aí acabou o estágio, foi traumático, horrível, ainda bem que eu nem lembro. Ah, eu lembro do nome de um do chefe, que chamava Marcelo. Tá vendo, Marcelo? É, Marcelo. Parabéns, ainda bem que você colocou ela num trabalho horrível. Tem sorte que ela não lembra do teu sobrenome. Exatamente, eu não lembro do sobrenome dele. Porque o outro chefe, o apelido era Feijão. Nossa, então, assim, todo mundo chamava ele de Feijão, então eu não lembro o nome dele, mas o outro era pior. Acho que ele tinha um certo sexismo, sabe? Estava bem evidente. Isso, ah, mas é, você pega cinco anos atrás, isso era mais rígido. Hoje está um pouquinho melhor, daqui a dez anos talvez esteja sutilmente melhor. Então, se a gente olha para trás, isso aí era muito discrepante, né? Se não era uma função de mulher, você está no lugar errado. Não. Não é para você. E ainda tinha mais um adendo, né? Eu era muito bibelôzinho, era muito bonequinha. Você é a única filha mulher? É, entendeu? Eu era muito bibelô, muito bonequinha. Então, eu era muito delicada, roupinha de boneca, roupinha cor-de-rosa. Então, aí que eles me zoavam mesmo, entendeu? Eu era muito zoada. E eu era muito sensível. Um ambiente típico masculino mesmo. Mas, ó, nesse ambiente, você nunca tirou o direito da cabeça. Não, sabia que eu queria fazer. Aí acabou o estágio, acabou técnica eletrônica, fui emprestar vestibular na minha época, que vocês não lembram o que é isso, né? Como não? A gente fez também. É, mas não na época que era aquela coisa pesada, que você ficava muito tenso, muito nervoso e que na faculdade você escolhia a primeira, a segunda e a terceira opção, né? Legal. Então, eu prestei lá as faculdades de primeira linha. E não passei na primeira opção, nem na PUC, nem numa case em direito. E aí, as outras que eu tinha prestado, eu não fui olhar o resultado. Eu falei, ah, eu não passei. E aí, comecei a fazer administração na PUC, né? Porque você tinha passado em administração. Na segunda, não, na... Que era a minha segunda opção. A sua primeira opção era direito. Aí, direito, eu não passei. E aí, a segunda opção era administração. A terceira era psicologia. A administração é sempre a segunda opção de qualquer coisa. Medicina, administração. A administração é aquele curso que você tira pra todos os lados, né? E a terceira opção era psicologia. Eu tinha um tio que falava que eu tinha vocação pra ser psicólogo. Você era uma boa ouvinte. Era uma boa ouvinte. É, porque eu era tímida, então eu não falava, né? Por isso que eu era uma boa ouvinte. Aí, passei, comecei a fazer a faculdade, né? Aí, nisso eu já namorava. Aí, o que aconteceu? Aí, eu engravidei. Aí, eu fiquei com vergonha de ir pra faculdade. Caraca. Engravidei daquele ser humaninho que tá ali sentado. O banheiro que veio pra cá. Aí, fiquei com vergonha e aí eu parei a faculdade. Né? No segundo ano. E isso, quantos anos você tinha? Tinha vinte. Vinte e um, vinte e um. Era novinha. A idade que minha mãe engravidou de mim. É. Vinte e um anos. Entendeu? É que, assim, vamos fazer. Casei, viu, gente? Eu casei, né? E aí, engravidei. Aí, resolvi não ir pra escola, que eu tinha vergonha de ir pra faculdade grávida. E eu parei justamente por causa disso mesmo. Até porque, meu pai, embora me incentivasse muito a ser empreendedora, a fazer acontecer, aí, nisso, minha mãe já tinha morrida. Ela faleceu quando eu tinha dezesseis anos. Nossa, foi louco. E só que existia aquela coisa, assim, ele queria tanto que eu fosse a pessoa que eu estou sendo hoje, que qualquer situação que fosse diferente daquele caminho, ele já entendia que era, tinha acabado a minha vida, acabado a minha história, sabe? Então, eu falei, agora, acabou a vida, como é que eu ia pra faculdade grávida, meu Deus, que absurdo. Então, eu fiquei muito envergonhada. Parei o curso e aí fui fazer outras coisas, fui trabalhar, esperei o Hugo nascer. E aí, mesmo estando casada, quem mandava na minha vida era meu pai ainda, né? Então, meu pai, agora chegou a hora de parar de amamentar. Seu pai era o marido ali. Era, tipo isso, meu pai. O parto vai ser como? Cesárea normal? Ah, pai, eu não sei. Cesárea, Gini, bem melhor. Um dia você vai me agradecer por isso. Já avisa o médico que você quer cesárea, né? Então, tá bom, pai. Se você falou que quer cesárea, quer cesárea. Pior que tive cesárea, ainda os pontos inflamaram. Aí eu falei, ai, meu Deus, o que que eu fui ouvir meu? Aí fica aquela tia, velho. Não, porque você poderia, não sei o quê. Aí, depois, o Hugo nasceu, vou amamentar. Gini, já faz quanto tempo? O Hugo tá quanto tempo? Dois meses? A gente tá na hora de parar de amamentar, né? Caramba. Não é bom pro seio da mulher amamentar muito tempo. Isso aí pode te prejudicar. Então, meu pai se preocupava muito com essa questão física, né? Da mulher. Porque a mulher, quando tem filhos, você sabe o que acontece, né? Com o peito, com o corpo, com tudo. Transforma tudo. Transforma tudo. Então, ele queria que fosse o menos gravoso possível pra mim. Agora, o Hugo tem seis meses, tá na hora de dar a papinha assim, o assado. Então, ele que estabelecia. Seis meses. Eu falei, ah, pai, vou voltar a trabalhar. Não, porque você tem que ficar pelo menos seis meses com o seu filho pra cuidar dele, porque você é mãe, que não sei o quê, nananã, nananã. Então, fiquei seis meses sem fazer nada. Depois que eu voltei a trabalhar e, enfim, aí voltei a fazer faculdade. Eu tava com vinte e cinco anos, vinte e quatro pra vinte e cinco. Ainda a administração. Não, aí voltei a fazer direito. Aí fui fazer direito. Deixa eu perguntar algumas coisas aqui que são dúvidas que eu... Que me deixam, né? Com relação a essa... Esse momento pra você que foi bem marcante, né? Depois, isso tudo se torna uma grande bênção, mas naquele momento é um grande desafio. Você falou que você deixou de ir pra faculdade porque, pô, tá grávida, super nova. Provavelmente as meninas que estavam na sala não tinham filhos. Mas você acha que foi mais marcante a frase do seu pai falando assim, meu, você acabou com a sua vida, não era isso que tinha que acontecer? Ou realmente eram o que aquelas pessoas iam achar? A opinião do seu pai foi mais marcante? A opinião daquelas pessoas talvez fosse mais impactante pra aquela decisão? Pô, não vou mais pra faculdade. O que influenciou mais? A opinião das pessoas. Das pessoas foi mais marcante. A vergonha das pessoas. A vergonha das pessoas. Por que meu pai falar aquilo? Eu sabia que ele tava falando aquilo porque ele não queria que eu desistisse, né? Então, assim, às vezes o pai e a mãe falam coisas que não querem, que na verdade é uma forma daquele incentivo negativo, né? Fala uma coisa negativa pra ver se você... Devolve dessa forma. É, entendeu? Então, a forma que meu pai, às vezes, ele tinha de fazer com que você andasse pra frente era te dando uma chicotada, né? Então, assim, aquela chicotada do tipo, ah, não, não vou ter uma vida só de dona de casa, de do lar, né? Eu tenho que tomar uma providência com relação a isso. Então, eu nunca encarei as críticas negativas do meu pai como algo que estivesse me ferindo. Eu sempre usei aquilo favorável. Como se fosse um trampolim. Mas você já entendia isso na época ou é o entendimento que você tem hoje? Não, eu não entendia já isso na época. Ah, legal. Só que, ao mesmo tempo, eu também tomava as minhas decisões e fazia as minhas burradas sozinho, mesmo sabendo... Legal, importante pra caramba. É, entendeu? Importante pra caramba. Então, eu tinha o discernimento de que ele queria o meu bem, mas eu sabia que eu tava fazendo errado e que eu chegava... Que a hora que eu fosse falar com ele, ele ia dar a solução, entendeu? Ó, errou, ok. Assim, dava a chicotada, mas não desiste, o caminho é esse aqui. Entendi. E a questão era realmente essa, porque imagine só, você faz a faculdade, estudando de manhã, né, e festa, e jogos, e não sei o quê. Então, era muito desconfortável, né, aquela situação naquele momento. Então, eu desisti, só que pra mim, a maternidade realmente foi uma bênção na minha vida. Porque minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. Então, eu sentia muita falta dela. Vocês eram próximas? Muito próximas. A minha família era uma família muito unida. Então, o meu pai e a minha mãe, eles eram muito presentes na nossa vida. Então, eu tinha uma família alegre, feliz. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles gostavam de ficar sentados, olhando a gente brincar. Então, eles gostavam de sentar no quintal, sentar na frente de casa, pra ficar observando o jeito que a gente corre, o jeito que a gente come. Meu pai não almoçava enquanto a gente não chegasse do colégio. A gente não almoçava enquanto meu pai não chegasse do trabalho. Todo mundo sempre tomou café da manhã juntos, almoçou juntos, jantou juntos. Meu pai nunca deixou a gente almoçar fora no domingo. Porque domingo era o momento da família. E pro meu pai era Deus no céu e minha mãe na terra. Então, aquela figura de amor era muito forte. Eu vivi num ambiente que tinha muito amor. Que existia muito companheirismo, parceria, muita alegria. Então, se a mãe fizesse um arroz queimado, aí a gente reclamasse. Ai, mãe, o arroz tá queimado, que eu era bem fresquinho. Ai, mãe, já vi uma pontinha preta no arroz. Ai, meu pai falava, Dini, sua mãe não queimou o arroz. Só sua mãe colocou na mesa é porque é bom, tem que comer. Sua mãe jamais daria uma coisa que não fosse bom pra comer. Ele era o ultraprotetor dela. É, ele era o ultraprotetor dela. Então, quando ela faleceu, e por mais que eu tive muita amizade com meu pai, mas era ela que falava sim ou não, vai, entendeu? Anda, para. Era ela que dava direção. Então, quando ela faleceu, a gente perdeu esse norte. Nós perdemos essa bússola. A gente perdeu essa referência. A gente perdeu a nossa bússola. Então, foi muito difícil. Então, quando eu fiquei grávida, eu, na verdade, eu reverti pro Hugo, né? É, aquela carência que eu tinha de não ter mãe. Então, eu queria muito ser mãe naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, meu pai falou, você não pode deixar de concluir uma faculdade. E aí, também, segundo as teorias de Geraldo Maia, né? Tinha que esperar o Hugo fazer três anos pra voltar a estudar. Esse é o meu conceito dele. Sim. Ele tinha a linha do tempo necessário. Já tinha. Então, agora que você já fez isso, você já ficou seis meses sem trabalhar, porque os primeiros seis meses é importante pro bebê. Depois, a mãe precisa estar presente com o filho até os três anos de idade. Então, agora você pode voltar a estudar. E tudo isso, eu já tinha um relacionamento. Mas, quem determinava o momento das coisas acontecerem, né? Quem me dava a direção era o meu pai. Até porque a gente era muito novo. E aí, comecei a fazer a faculdade. Me lembro hoje, quando eu mostrei pro meu pai que tinha passado no vestibular, ia começar, o olho dele encheu de lágrima. Foi sensacional. Que legal. E aí, ele me deu o meu primeiro vademeco. Enfim, aí fui fazer a faculdade. E, como eu tinha ficado três anos sem estudar trabalhando, eu tinha juntado dinheiro. Então, já no primeiro ano da faculdade, eu fui fazer estágio no Ministério Público. Porque eu era muito, sou, né? Muito curiosa. Vou muito atrás das coisas. E aí, eu tinha um professor que era promotor de justiça. Eu falei, ah, professora, eu gostaria de conhecer lá o seu gabinete, né? Onde o promotor trabalha. Posso, já fui eleita representante da classe na primeira semana. Então, já organizei no primeiro mês de aula uma excursão no Ministério Público de São Paulo. Já deixou a classe do jeito que você queria, né? Exato, entendeu? Colocou tudo no seu lugar. Tudo no seu devido lugar. E levei a classe pra fazer essa excursão, né? Lá no Ministério Público. Aí, chegando lá, eu já tinha estudado o que era o Ministério Público, cheia de perguntas, né? A gente foi no GAECO, né? Que é o Grupo de Atuação Especial e Repressão contra o Crime Organizado. E aí, conversa, vai, conversa, vem com os promotores e não sei o quê. Eu falei, nossa, como é que faz pra ser estagiária aqui, pra trabalhar aqui? Como é que funciona? Isso nessa visita, já. Já nessa visita. Aí, me falaram, ah, é só a partir do terceiro ano que tem um concurso e tal. E aí, eu falei, só a partir do terceiro ano, não sei o quê. E aí, tinham duas estagiárias lá, que eram da FMU. Aí, falaram assim, doutor, por que você não convida a Geraldine, né? A fulana ali pra fazer estágio aqui com a gente? Ela pode ajudar a gente, ela pode fazer o resumo dos processos. Aí, na frente de todo mundo, ele falou, mas você quer? Claro. Ah, eu falei, lógico. Aí, ele falou, então, tá bom, só que não é remunerado. Eu falei, não tem problema. Então, eu trabalhei um ano no Ministério Público de São Paulo, voluntária. E eu era estagiária das estagiárias, entendeu? E aprendeu coisa pra caramba. Não, lá foi o melhor lugar que eu trabalhei, né? Assim, eu aprendi a... Tanto que, assim, a forma como eu escrevo hoje, como advogada, é uma... Eu tenho já os vistos de promotor de justiça, porque existe uma forma de... Existe um padrão de redação de juiz, um padrão de redação de advogado e um padrão de redação de promotor. Então, como já no primeiro ano, já fazia resumo, né? Deixava eu fazer umas petiçõesinhas simples. Então, eu peguei aquele padrão. E como eu lia muito o despacho de promotor, eu peguei aquele estilo de escrita. Então, até hoje, eu carrego esse estilo de escrita de Ministério Público. Que legal. Aí tá uma das coisas... Perdão. Aí tá uma das coisas que eu também sinto que falta nos jovens de hoje, que é essa ousadia de você topar as coisas. Mesmo que, teoricamente, elas não te deem o retorno imediato. Jovem hoje, cara, não tem jeito. Quer começar alguma coisa? Ah, mas eu já quero... Quanto que eu vou ganhar? Ah, mas eu quero fazer estágio no Facebook, porque ele paga cinco pau. Ah, eu quero você começar a minha carreira como trainee, porque ele paga sete mil. E as pessoas deixaram totalmente a oportunidade de servir. Você foi lá servir. É. Você serviu e, em troca, você ganhou um conhecimento que, provavelmente, aquelas outras pessoas que estavam na excursão não tiveram. Exatamente. Mas foi um passo que você precisou, e foi muito ousado. Você ia ficar um ano mãe, já era mãe, né? Já era mãe. Mãe, estudante, um ano sem receber. Você não deu um passo que era fácil de dar. E você, na hora, ali, falou, não, topo. Opa, nem titubeou. Ô, topo. Se é um jovem de hoje em dia, esses jovens que... Bem jovens que são nossos filhos, assim, que a gente cuida muito, protege, coloca na redoma. Ele não vai. Não. Se você colocar, propor um desafio pra ele que vai ser desafiador mesmo e ele não tiver um retorno imediato, ele não vai. Não, mas não vai ganhar nada. Mas quanto tempo? E você ficou um ano numa jornada onde você recebeu muito conhecimento, experiência, expertise, e não recebeu nada financeiramente. Mas quanto isso te valeu? Exatamente isso. E isso acabou me qualificando pra trabalhar depois em outros escritórios. Então, assim, eu cheguei a trabalhar no segundo maior escritório da América Latina. Mas por quê? Eu tinha uma boa referência. E dentro do escritório que eu trabalhei, eu era uma estagiária de referência. Eu trabalhava num escritório que tinha 200 estagiários. E eu era uma estagiária de referência. Então, eu tinha essa referência não só porque eu tinha um pouco mais de maturidade, mas porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o que eu queria fazer. É lógico que nesse processo que eu fiquei um ano sem trabalhar, eu tive apoio porque, né, tava casada, então não precisava gastar com as despesas domésticas. Mas guardei lá o dinheirinho pra pagar as mensalidades da faculdade. Tinha que me locomover. O Ministério Público, o GAECO, é ali na Rua Minas Gerais, ali nas... Ali é onde? Ali é perdiz? Igenópolis? Igenópolis. 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 É. Ali na Minas Gerais. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade do que eu tinha e falei, não, eu vou investir nisso. E foi o melhor investimento que eu fiz. Então, durante os cinco anos da faculdade, eu estava à frente de todo mundo. Eu fiquei à frente de todo mundo, em todas as matérias, durante os cinco anos, porque eu comecei primeiro. Porque eu resolvi me dedicar, me doar gratuitamente, antes de ter uma remuneração. E, olha, e assim, eu não chegava atrasada. Eu cumpria jornada de trabalho. Então, qualquer horário, dá uma às cinco, então eu ficava, chegava lá, dez pra uma e ficava até às cinco horas da tarde. Pode perguntar uma coisa? Pode. Você acredita que isso já tenha sido os primeiros frutos de você ter se tornado esposa e mãe? Mesmo sendo mais jovem, isso te colocou à frente daquela galera? Sim. Sabe por quê? Porque eu tive mais responsabilidade. Então, eu acredito que o casamento jovem, ele mais te ajuda do que te atrapalha. Né? Você ser a paternidade, a maternidade, quando você é jovem, mais te ajuda do que te atrapalha. Porque pra você ser uma boa mãe, bom pai, independe da idade. Se você for ser bom pai, boa mãe, você vai ser com qualquer idade, com 20 anos, com 30, com 40, com 50. Agora, quando você tem uma responsabilidade maior, quando você é mais jovem, isso te proporciona você querer ousar mais, correr risco, mesmo que você não acerte de primeira, porque a vida é altos e baixos, é acertos e erros, e cada pessoa tem seu tempo. E cada pessoa, às vezes, quer experimentar mais. Então, assim, às vezes, uma pessoa, ela muda de caminho várias vezes porque ela quer experimentar mais coisas e tá tudo bem. Eu não vejo problema nisso. Né? Eu acho que é importante. Se a pessoa quer ter várias experiências, se aquilo vai ser bom pra ela, vai fazer bem pra ela, ela tem que fazer. Eu acho que não existe fórmula pra nada. Você falou o negócio dos mentores, né? Que falam que pra você ter sucesso você tem que seguir o jeito A ou B. Eu não acredito que existe uma fórmula. Existem coisas que você vai copiar, que você vai seguir porque você desejou aquilo. Mas não que aquela seja a fórmula. O que serve pra um, não serve pra outro. Você vai pegar aquilo, vai adaptar você, né? É, mas o que é pra um, não é pra outro. Enfim, se não também vai acabar o nosso tempo e a gente entrar no aprendeliorismo? Eu só queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Porque, assim, minha esposa também, eu já passei por muitos momentos em que, assim, o estudo tá ali do lado da maternidade, sabe? Quando o Joaquim nasceu, aliás, quando a Raquel estava grávida do Joaquim, eu lembro que ela tava no meio do estágio obrigatório da pedagogia, cara. Então, assim, ela foi até onde deu, sabe? Eu lembro que ela ia, assim, com a barriga, assim, lá pro Via Sapiens. Foi lá que ela fez. Daí ela ficava lá e tudo mais. Aí o Joaquim nasceu e, às vezes, eu tava junto com o Joaquim lá, parado com o carro na frente da faculdade, ela fazendo uma prova, entendeu? Um negócio, assim, como é que era a tua rotina como mãe, esposa, estudante e fazendo um estágio ainda? Era essa. Era do mesmo jeito, sim? Era do mesmo jeito. Então, era assim, Heitor, me busca, me leva, me espera na porta. Esperava com o Hugo, o Hugo ia comigo, quando eu fui trabalhar nesse escritório que eu falei pra vocês, que era o segundo maior da América Latina, a gente tinha uma demanda muito grande de trabalho lá, eu ia de sábado, o Hugo ia comigo, eu ficava dormindo no chão, eu levava um tapetinho pra ele dormir lá no chão. Que preço, hein? Então, assim, Giovana, depois que cresceu, que nasceu, também ia comigo em todas as atividades. Aliás, eu não sei nem como é que a Giovana não fez direito, porque ela ia comigo em todas as palestras que eu ia. Mas era exatamente isso, né? Acho que foi por isso. Ou ia mal ou ia odiar. Ou ia mal ou ia odiar, né? É, porque é exatamente isso com o direito, né? É, exatamente. Porque eu já peguei coisa assim, eu olhei e falei, nossa, deixa quieto. Não vou nem continuar lendo. É muito particular, né? A linguagem, a comunicação. Exatamente. E aí eu lembro, assim, ela, a Giovana, ela, daí depois veio a Giovana e ela fez parte muito do processo de ser a minha companheira na trajetória do direito, sabe? Então, cada episódio da minha vida relacionado a como aprender, né? A advogar, aprender a ser advogada, aprender a atuar, a Giovana sempre esteve ali junto comigo. Então, assim, eu gostava muito de participar de palestras, eventos. E aí, pra não ir sozinha, porque o Hugo não gostava de ir comigo. O Heitor não queria ir. Quem ia comigo é a Giovana, levava ela comigo, né? Porque eu não queria ir sozinha, ela levava uma criança. Podia ir. Enfim. Desculpa te cortar. Com a mesma experiência que você teve, eu queria que você compartilhasse como que poderia funcionar pra uma mãe solteira e sem... Que você tinha algum apoio, né? Tinha ali o marido, tinha ali o pai, tinha uma rede de apoio. E pra quem não tem? Pra mãe, que é mãe e não tem o marido, não tem o suporte. Mala e Mala, ali tem a avó, né? Que é a mãe ou o pai pra dar algum suporte. Gente, peraí. Vamos combinar uma coisa, né? Eu tinha esse suporte do pai, do marido, mas eles são homens como vocês, né? Você sabe que ajuda até a página dois. É um suporte limitado. É um suporte limitado. Eu também não tinha mãe, eu não tinha família morando perto. Então, eu sofri muito com essa questão, com quem deixar os filhos pequenos pra trabalhar e estudar, entendeu? O Heitor também estudava à noite, então às vezes o horário não estava disponível toda hora. Então, assim, eu sofri muito em deixar eles com outras pessoas e não levar pra dar uma vacina. Foi difícil. Não foi um processo fácil. Eu tive uma tia que me ajudou muito nesse aspecto, né? Mas, mesmo assim, eu tinha muita responsabilidade, porque eu não queria jogar pra cima dela uma responsabilidade que era minha. Então, esse é um ponto, né? Você tem que saber. E a vantagem de você fazer tudo isso jovem, porque você tem, além da sua vontade ou do desejo, né? Que tá aqui na mente, você tem a força física pra isso. Tem saúde pra gastar, né? Você tem saúde pra gastar. Sim. Então, eu falo muito isso, velho. Você tem saúde pra gastar. Então, às vezes, eu acordava 5 horas da manhã pra ir pro trabalho, pra ir pro estágio, porque eu fazia estágio depois no centro, né? Quando eu entrei no Tozine Freire. E chegava em casa uma hora da manhã e passava na casa da minha tia pra pegar as crianças. Você entendeu? Então, assim, era uma correria. Não era easy, não. Não. Não foi fácil. Não foi fácil estudar pra fazer as provas. Nada foi fácil. Foi um processo doloroso. Foi um processo difícil. Mas é um processo suportável. Quando você tem um propósito, você curte o processo. Mesmo que aquele processo seja sangrento. Porque, na verdade, é isso. Quando você tem muitas responsabilidades, o processo é sangrento. Você sangra. Só que você está sorrindo. Então, você está ali sentindo dor e está sorrindo. Então, você sabe que você não dormiu, mas você está sorrindo. Por quê? Porque eu tinha um propósito de vida, tanto profissional quanto familiar. Então, assim, pra mim, cuidar dos filhos era algo que era muito importante. Então, durante... Falando um pouquinho de família. Durante os primeiros 20 anos do Hugo e da Giovana, eu vivi 100% pra eles. Porque eu sempre curti tudo o que eles fazem. Então, eu sempre curti vê-los brincando. Curtia ver eles comendo. Então, às vezes, eu ficava olhando, parada, sentada na mesa, observando como eles comiam. Porque eu achava bonito o movimento da mão. O jeito que mastigava. Entendeu? E eu lembrei você falando do seu pai fazendo a mesma coisa que você. É, exatamente. Entendeu? Então, pra mim, isso foi algo sensacional. Então, durante esses 20 anos do Hugo e da Giovana, que depois de algum determinado momento, eu me formei, abri um escritório, né? Como dizia o Heitor, um escritório de fachada, né? Porque eu vivia mais andando pra cima e pra baixo atrás de Hugo e de Giovana. Porque aí as coisas já tinham melhorado, né? E vai levar pra escola e pra natação e pro inglês e não sei o que. Aí eu passava lá no escritório um pouquinho. Fazia que trabalhava. Fazia um trampinho ali. Não atendia ninguém, né? Porque se você não fica no escritório, como é que você vai ter cliente? Como é que as pessoas vão te procurar? Tive esse escritório de fachada aí. Meu primeiro escritório, né? Que ele que abriu. Pra mim, porque eu queria muito, né? Ele falou assim, Dini, mas você nem tem cliente. Eu falei, não importa, mas eu quero. Você aproveita. Você sente que esse é o fim, entre aspas, assim? É a mira que um advogado tem? Você acha que, inevitavelmente, ele vai abrir um escritório? Ou o advogado também pode ficar lá trabalhando em algum escritório a vida toda? Então, você sabe que esse é um ponto. Das pessoas que eu trabalhei, quando eu trabalhei, vou falar de referência do Tosini Freire, né? Porque foi o maior escritório que eu trabalhei, até pela referência que ele é no mercado. A maioria das pessoas que estavam lá, elas não queriam abrir o escritório próprio. E eu sempre falei que queria ter meu próprio escritório. Eu te perguntei isso porque eu queria entender quando que esse bicho do empreendedorismo te picou, entendeu? Então, foi desde quando eu decidi ser advogada, porque eu sempre quis ter meu próprio escritório. Legal. Entendeu? Só que eu queria passar por outras experiências. Então, eu tentei não pular etapas. Então, eu queria ter experiências em grandes escritórios, com grandes profissionais, buscar referências para depois ter meu próprio escritório. E aí, quando eu me formei, eu ia ser efetivada advogada lá. Só que eu já tinha ficado cinco anos ausente. Cinco anos levando a minha família nas coxas. Então, eu tirei um ano sabático. Eu fiquei um ano sem fazer absolutamente nada. Nem tanto. Eu fazia a pós-graduação. Entendeu? Eu não podia... Que era duas vezes por semana só. Eram duas vezes por semana. Então, eu fazia a pós-graduação, que era duas vezes por semana. E fiquei um ano me dedicando para a família. Que era leva na escola, busca, faz o café da manhã, o almoço, jantar, entendeu? Então, o café da manhã era café da manhã de hotel, porque eu queria fazer tudo. E acordava mais cedo para fazer o pão de queijo, colocar o iogurte, cortava a fruta, sabe? E aí, não queria que ninguém fosse para a escola, ninguém fosse trabalhar, porque eu queria que ficasse todo mundo lá sentado, comendo. Enfim. Mas eu precisava depois trabalhar, também não dava. Aí, fui trabalhar com o Heitor, né? E aí, depois, lá que eu tinha uma sala para mim, que eu comecei meus primeiros atendimentos. E depois que a gente abriu o meu primeiro escritório lá no centro de Cotia, né? Legal. Eu estou tentando fazer uma leitura aqui da sua jornada. E apesar dos acontecimentos que não eram planejados, você teve uma jornada que ela começou lá com seus pais. te levou, te conduziu até uma carreira, dessa carreira, te conduziu uma outra carreira, que é a maternidade. E te levou ao empreendedorismo. Putz, a minha jornada é totalmente nada a ver, né? Só empreendi porque perdi o emprego, não conseguia outro, e aí filho. E, tipo, não foi bonita a história. Era um monte de cagada e as coisas aconteciam depois de uma grande cagada. Não, mas você acha que ela não era bonita? Eu acho que a sua história é bonita, Henrique. Não, é bonita. Eu acho que a sua história é bonita. Mas ela vem depois de umas porradas. E eu acho que uma das grandes coisas que fez você ter uma jornada, a jornada começar no ponto A e ir até o ponto B, é que todas as coisas que você fez, você tinha um propósito. Isso. Você escolheu direito porque você via lá o jornal, você achava aquelas coisas injustas, erradas, e aí você comprou um propósito. Então, você foi pra faculdade, começou a fazer uma coisa que você não gostava, você foi no propósito. Quando você se tornou mãe, você poderia ter odiado aquilo, que você era jovem, você estava com o corpo no ápice, você estava começando a sua carreira, mas você foi e criou propósito praquilo. E aí você não quis ser uma mãe que deixava com o avô. Você foi mãe. Isso. Você vivenciou aquela carreira. Você viveu a jornada da maternidade. Isso, eu vivi. E com um monte de treta. Com um monte de treta. Levando a criança pra deitar no escritório enquanto você estava trabalhando no final de semana. E o propósito manteve aquilo. Até que você, pô, estabeleceu as coisas, a família tá legal, já estão maiores, e você falou, calma aí, agora eu vou me preparar pra empreender. Isso. Porque eu tenho um propósito naquilo. Se não tivesse propósito, eu acho que você não teria chegado em nada disso. Exato. A maternidade teria sido horrível, uma experiência que você ia... E, assim, um dos vídeos que eu falo que são mais hateados é quando eu falo que o casamento transforma a pessoa, te faz mais forte, mais resiliente. Porque você não pode simplesmente ir, tchau, deixa aí as crianças, dane-se. Não dá. Você não tem essa opção. A maturidade que você ganhou foi pautada em cada uma dessas coisas que você criou o propósito. Se você não tivesse propósito, você não ia estar aqui hoje falando com a gente. Exatamente. Não teria. Não teria o que manter. E acho que o propósito foi a sua base, pra tudo que você faz e até mesmo, a gente conhece o Geraldinho até por conta do religioso. Quando você entrou no religioso, você tinha um baita de um propósito. E aquilo gritava pra você. Exato. Gritava pras pessoas. Mesmo você tendo um mês do religioso na sua vida. É. Um propósito, tipo, pra mim é uma lição isso. Vai começar uma jornada, por que você tá fazendo? Por quê? Onde você quer chegar com essa jornada? Você queria que seus filhos fossem os filhos mais bem criados educacionalmente, saúde, tudo? E isso jogou você num nível muito diferente do jogo. É. Eu, assim, se a gente for olhar só pelo lado profissional, eu já tenho muitas amigas que seguiram uma carreira só profissional, né? Mas por escolha delas. Só que eu também tinha a minha escolha de querer ter família, de querer ser mãe. Então, eu vivi esse propósito. Exatamente. Exatamente isso. Então, eu tinha esse propósito de ser mãe, de me dedicar, de observar cada fase da vida deles. E eu não me arrependo disso. Eu, enquanto o Hugo e a Giovanni, eles eram até a adolescência deles, eu não tinha vida social de amigas. Por quê? Eu não tinha tempo. Porque o tempo que tinha, eu queria ficar com eles. Mesmo que eles não quisessem mais ficar comigo, entendeu? Mas eu queria ter aquele tempo. Eu ficava ali à disposição, esperando a mim. Sabe? Quando você fica esperando. Ai, será que eles vão chegar? Foram brincar? Foram na casa do amigo? Ai, espero que chegue logo, né? Pra eu fazer alguma coisa pra eles comerem. Pra aí saber o que aconteceu. Isso é muito verdade. Quem conhece a Geraldine sabe que isso é muito verdade. Que é o seu perfil ali mesmo, assim. Mesmo sendo toda moderna, estilosa, bem vestida. Era a mãezona. É, entendeu? Eu quero o cuidado. Foi difícil, assim, cortar o cordão umbilical. Mas consegui cortar. E, bom, enfim. Aí os meninos cresceram, né? Que senão também não vai dar tempo de eu falar. Sobre essa questão do empreendedorismo. Então, pra eu ser uma empreendedora, então eu fui... Tinha o propósito de ser advogado, o propósito de ser mãe. Mas queria ter um escritório, né? Como quero ter um escritório que tenha rentabilidade. Que seja... Foi pela grana? Queria ganhar mais nisso? Ah, não. Queria atingir mais pessoas? Qual que é o propósito? O propósito do direito é um propósito de realização pessoal. Mas pra abrir o seu escritório, assim, qual foi o grande ponto? Assim, era atingir mais pessoas? Era ganhar mais grana? O que era o grande... Eu poder ajudar as pessoas. Eu... Porque quando você trabalha no escritório grande, não é você quem ajuda. É o escritório que ajuda. A autonomia, né? Então, você não tem dependência, não tem autonomia, né? Você fica meio que escravo. Mas é perfil de cada um. Isso aí é cada pessoa. Então, existem aquelas pessoas que têm aquele perfil e que hoje ganham super bem, são sócios. Eu tenho amigos que são sócios daquele escritório que a gente trabalhou. Que estão lá há 20 anos e são sócios. Ok. Financeiramente, estão super bem. Super bem. Porque eles atingiram o propósito deles, a meta deles. Eu estou começando a atingir a minha. Então, uma coisa é você ter um escritório. Então, uma coisa é você ser advogado. Outra coisa é você ser empreendedor. E a faculdade não te ensina a ser empreendedor. Sim. Então, eu tive que buscar esse tipo de conhecimento. Eu tive que... Errei muito, né? Como gestora de um escritório. Errei muito mesmo. Com aquele primeiro, ó. No primeiro, segundo, terceiro, né? Porque eu mudei de lugar três vezes. Agora, no quarto, que o negócio está indo bem, né? Legal. Então, eu errei muito no primeiro, no segundo. Então, eu não sabia ser líder, não sabia ser gestora, não sabia fazer cálculo. Então, eu recebi o dinheiro, achava que o dinheiro era meu. Não lembrava que tinha as contas para pagar. Entendeu? Então, eu passei por uns perrengues assim. E aí, para conseguir ser gestora, para empreender, eu tive que aprender. Então, eu fui buscar essas habilidades que eu não tinha. Então, eu não sabia fazer financeiro, contratar, marketing. Eu não sabia nada disso. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia vender. Aliás, morria de vergonha de vender. Para mim, ser vendedor era algo assim. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. A pessoa está oferecendo serviço, sabe? Para mim, isso era horrível. Então, eu fui buscar mentorias para melhorar nesses aspectos. Então, a primeira mentoria que eu busquei foi como cortar o cordão umbilical com os filhos. Essa foi a primeira mentoria que eu fui buscar. Eu fui buscar entender, como é que fala? Eu fui buscar para me desligar, porque eu fiquei pensando. Por mais que meu pai, ele sugerisse as coisas, porque ele sempre sugeriu, ele nunca mandou. O seu pai é vivo ainda? Não, faleceu já, faz 15 anos. Mas ele me deixou ser livre para tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. E eu, em determinado momento da minha vida, e você sabe também que isso é verdade, eu queria estabelecer, determinar as escolhas do Hugo e da Johanna. E aí, lógico que você vai entrar em conflito com os seus filhos quando você quer escolher para eles. E eu não entendia, porque eu sabia, porque eu já tinha, eu não queria que eles errassem como eu errei, eu não queria que eles pulassem etapas, enfim. Evitar a frustração. A gente queria que evitasse uma frustração, porque é inevitável e as pessoas precisam ter essa frustração. Sim. Então, a primeira coisa que eu busquei foi essa mentoria para cortar esse cordão umbilical e deixar que eles seguissem a vontade deles, que eles tivessem o livre-arbítrio de verdade, não o livre-arbítrio dentro daquele rol de coisas que eu achava que eles deveriam fazer. Porque eu, não, você pode fazer o que você quiser, desde que... Dentro dos meus limites. Dentro dos meus limites. Então, essa foi a primeira coisa que eu cortei. E depois eu fui buscar mentorias de como aprender a vender, de como ser líder, de como ser gestora. Então, é um ponto que é importante na liderança, no empoderamento feminino. Então, o empoderamento feminino está ligado a você se conhecer, a você se amar, a você se valorizar. Então, eu tive que buscar a mentoria para compreender isso, para saber separar a mãe, a mulher, a esposa, a profissional. Porque, às vezes, a gente não consegue separar isso. E eu acho que isso também deve acontecer com os homens, né? Como ser líder, ser firme, sem ser uma pessoa grossa, amarga, autoritária, mandona. Então, eu venho buscando, né? Esse aprendizado. Então, a primeira característica de uma empreendedora, né? De uma mulher empoderada, vou falar agora aqui, né? É isso que a gente queria falar. Sobre o empoderamento. O empoderamento. Porque você é uma embaixadora disso, né? Como que eu me empoderei? Tive que aprender. Porque eu não sabia tudo. Então, por mais que você falasse, teve uma jornada com propósito. Você tem propósito, mas você precisa buscar desenvolver as ferramentas para você melhorar. Como pessoa. E eu busquei essas ferramentas. Então, a primeira coisa é você ter inteligência emocional. Que era algo que eu não tinha, porque eu era muito sentimental. Então, eu era muito materna, né? A mulher tem essa questão... Tudo ia para o coração, né? É, tudo ia para o coração. Então, quando você aprende a lidar, você aprende a ter inteligência emocional, você sabe dividir o que é profissional do que é pessoal. Você não se sente mal quando alguém fala um não para você. E eu tinha essa dificuldade de ouvir não, né? E eu tive que aprender. Então, hoje, para mim, tudo é não. Então, quando eu ouço um sim, eu falo ok. Por quê? Porque meu ouvido já está treinado para ouvir não. Para ouvir não de qualquer pessoa. Em qualquer situação. Para ouvir não, inclusive, dos meus filhos. Né? Então, eu já sou treinada para ouvir não. Mas eu tive que buscar aprender isso. Como ouvir não? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ser forte. Né? Então, a inteligência emocional, acho que ela está muito ligada ao tripé. Mente, espírito e corpo. Então, você tem que estar autossuficiente espiritualmente. Você tem que estar autossuficiente psicologicamente. E você tem que estar autossuficiente fisicamente. Então, você precisa estar com o corpo saudável. Você precisa se cuidar. Né? Você precisa cuidar da sua mente. Não deixar que as situações externas te afetem. Comentários, julgamentos. Mas me diz uma coisa. Pensando assim de uma maneira prática, tá? Porque eu fico imaginando assim uma pessoa que ela está nesse momento ouvindo tudo isso. E muitas vezes as pessoas levam tudo o que elas escutam como conselho. Como assim, ah, essa pessoa ela já venceu. Então, para ela é muito fácil falar isso. Entendeu? O que você falaria para uma mulher, por exemplo, que ela está dentro dessas amarras? Porque, assim, eu percebo que a questão do empoderamento é uma libertação de algumas, muitas amarras que muitas mulheres têm na vida delas. Exatamente. Uma mulher que está nessa situação, sabe? Porque eu só imagino como deva ser. Assim, você é subjugada, você não é apoiada, você é, sabe, é humilhada. Tem uma rotina que você não está estudando e caiu dentro de um trabalho que você está naquilo ali porque você precisa pagar as suas contas, entendeu? A conta não fecha. E aí, como é que uma mulher consegue, dentro dessa situação, e te colocar, não quero te colocar numa cilada não, tá? É só porque eu acho que a gente pode usar desse seu conhecimento para aconselhar alguém que acha que não tem mais saída à vida, entendeu? Tem. Já pode botar um corte aí que isso aí vai ser prático. A vida tem, existe saída para tudo. Primeira coisa, você tem que desejar. A segunda coisa, você tem que entender quem é você, que lugar você está e para onde você quer chegar. Então, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, aonde você quer chegar. E a partir daquilo, você vai fazer um planejamento da sua vida. Você vai se preparar, vai se programar, vai se planejar, você vai ter que buscar informações, conhecimento de como você vai sair daquele estágio para outro. E tudo é o quê? Treino. Então, a mente é o quê? Treino, né? Fala muito em mindset. Como mudar o mindset, né? Como você muda isso? Então, é treino. É treino. Então, você vai treinar. Então, eu estou desmotivada. Como eu faço para me motivar? Eu vou buscar nas redes sociais, que lá está cheio de conteúdo grátis, mulheres que vão me inspirar a mudar a minha mente, a me motivar. Então, o que motiva aquela mulher? Não pense que eu também já não fui desmotivada. Porque chega uma hora que você está focada naquele seu propósito ali de mãe, de família, que você fala, mas eu acho que agora não vai dar. Poxa, eu já tenho 32 anos, tenho 35, tenho 40 e não me estabeleci profissionalmente. Poxa, não vai dar certo. Já foi. Passou o tempo para mim. E não. Porque você tem que acreditar em você. E cada pessoa tem um tempo. Então, quando você começa a olhar para dentro de si, confiar em si mesmo, e você entende que cada pessoa tem o seu tempo e que o tempo das pessoas são diferentes, você não se importa onde você esteja naquele momento, você não se importa em que condições você está e você não se importa com a idade que você tem. Você vai fazer acontecer. O ponto é que tudo é demorado. Então, para eu cortar o cordão umbilical com os meus filhos, eu demorei três anos. Foram três anos fazendo terapia, mentoria, para cortar esse cordão umbilical, para poder entender que eles têm o livre-arbítrio de fazer as escolhas dele, mesmo que não sendo as minhas escolhas. Mesmo não fazendo aquilo que eu desejo. Então, você precisa treinar. E o treino só vem com a repetição. E você tem que buscar isso. Você tem que... Porque a mente, ela é... Ela é... Vamos dizer assim, adestrável, né? Então, você... 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 É você quem monta a sua mente. É você quem diz o que você quer e o que você não quer. E é um processo e não é fácil. Então, para quem tem depressão... Eu já tive depressão em determinados momentos da minha vida. Porque chegou num momento também que você fica exausta. Então, eu trabalhava lá com o Heitor. Tinha o Hugo, tinha a Giovana. Não tinha o meu escritório ainda. Ah, eu vou montar. Ah, você vai ter sua sala. Não tinha cliente. Então, teve os momentos de dificuldade. Teve os momentos também que eu achei que nada ia dar certo, que nada ia funcionar. Achei por determinado... Por aquele instante de pensamento. Mas já imediatamente eu fiz com que aquele pensamento saísse da minha mente. Então, eu fui buscar livros que me ajudassem. Fui buscar ajuda. E nem que seja ajuda gratuita. Então, hoje você tem muita ferramenta gratuita para te ajudar. Para te fazer sair daquela inércia. De você dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o que você precisa para você atingir o que... Para você chegar onde você quer chegar. E não é fácil você dar o primeiro passo. E não é fácil você dar o segundo passo. É muito difícil. E cada passo que você dá, aí você pode estar no milésimo passo. Você vai dar o milésimo primeiro passo. Também é difícil você dar esse passo. Porque a vida, ela é cheia de desafios. Tem sempre amarras, né? Sempre coisas que vão te puxar, que vão querer te fazer desanimar. Vão ter pessoas que não vão te apoiar. Eu sou mentorada do Carlos Wizard. Acho que vocês já viram. Sim. E ele sempre fala, o empreendedorismo é uma saga solitária. Porque você é incompreendida por todo mundo. E é verdade. Você é incompreendida por filho, por marido, por amigo, por liderança. Por qualquer pessoa. As pessoas não te compreendem. Elas não conseguem entender que você tem um propósito. E que você está buscando alcançar aquele propósito. Então, o que você tem que moldar a sua mente? A não ouvir o que essas pessoas falam para te desmotivar. Você tem que seguir sozinha. Então, para você, o início de tudo é exercitar esse músculo do mindset. Exatamente. Você tem que exercitar isso. Para que, independente da situação que você esteja, você continuar alimentando esse espírito de mudança. Exatamente. Você precisa disso. E é um processo demorado. Cara, uma coisa que eu gosto muito, e eu adoro as histórias quando elas chegam nesses momentos. Meu, eu já tive depressão, já demorou três anos para isso acontecer. Porque é impressionante. As pessoas também adoram os beautiful people. As histórias lindas, que nunca tem esses estágios. A pessoa começou com 20 anos, com 25, era milionária. Com 30, tinha uma família comercial de margarina. Com 35, mais riqueza, países. E a vida não é assim, cara. E uma das coisas que eu acho mais impressionantes. Isso aí a gente não vai entender por enquanto. Deus faz as coisas de uma forma que... E é inevitável isso. Ele prepara as coisas de uma forma para que você tenha as maiores oportunidades logo depois dos momentos mais desafiadores. Então, depois de um momento onde você teve uma grande depressão, vai estar ali logo depois. Uma grande oportunidade para alguma coisa acontecer. Depois de um momento muito desafiador com a sua família, vai ter uma grande semente de oportunidade que vai acontecer. Só que as pessoas, elas estão geralmente na energia mais baixa ali. E elas não acreditam que aquela oportunidade exista. E quando elas estão preparadas com essa mentalidade, mesmo que seja só uma fagulha. Que foi o que aconteceu com você. Você estava num momento muito desafiador. Você identificou o desejo. E do desejo você identificou que logo depois de um momento muito desafiador tinha uma oportunidade. E da oportunidade, ela já me deu uma coisa. Deus faz isso com a nossa vida. De um momento doloroso, sofrido, que você achou que tudo ia acabar, logo depois tem a maior oportunidade. Todas as vezes. Depois de uma grande dor, tem a maior oportunidade. Sempre. Exatamente. E vou te falar mais, Henrique. Uma coisa que eu acredito muito é que Deus sabe, quando você tem propósito na sua vida, por isso que cada um tem seu tempo, porque Deus sabe, quando você tem um propósito e o seu propósito está ligado a Deus, Deus sabe aonde você tem que estar naquele momento. Então, por que que eu tive que ser mãe quando eu fui mãe? Porque meu outro irmão foi pai, também jovem. Então, e depois do meu outro irmão também foi. Então, o Hugo, a Natália e a Caroline, eles cresceram juntos. E depois eu tive outras sobrinhas. E daquele momento que eu fui mãe, eu também fui tia. Então, ficava lá na minha casa, todas as férias, o Hugo, a Giovana e os meus outros seis sobrinhos. Passavam as férias inteiras lá. E eu servi de inspiração. De quatro sobrinhas que eu tenho, três fazem direito. Uma se formou, agora passou na OAB agora, a Caroline, foi a primeira advogada da família, né? Depois de mim. E eu tenho, que trabalhou comigo, agora ela trabalha em São Paulo, mas trabalha comigo freelancer. Tem a Camille e a Natália, que também fazem direito. E o Hugo, que também faz direito. Então, mesmo eu não sendo aquela advogada bem sucedida financeiramente, eu fui inspiração para essas pessoas. Então, eu tenho um propósito. Então, o meu escritório também tem um propósito com essas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma responsabilidade com o Hugo, com a Caroline, com a Camille, com a Natália. Por quê? Porque aquele é o futuro deles. A Camille, ela fala assim, tia, um dia você vai estar curtindo, você vai estar numa praia maravilhosa e você vai postar assim, ganhando e curtindo. O que significa o quê? Que eles vão estar trabalhando e eu vou continuar ganhando e vou estar curtindo. Tá entendendo certinho essa aí. Entendeu? Parabéns, hein, tia. Ela pegou a ideia da coisa. Pegou, pegou. Essa daí pegou. Ela pegou. Então, tudo existe um propósito. Então, naqueles momentos que eu fui mãe, que eu fui família, eu tinha que ser. Porque eu ajudei muito as minhas cunhadas a educarem os meus sobrinhos. Principalmente as minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas são moças sensacionais, fantásticas. Todas estudam, fazem faculdade. São moças... Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de estereótipo, né? Mas são moças bem resolvidas. Entendeu? São moças que trabalham, que pagam suas próprias contas, que têm propósito, têm objetivo. Então, assim, elas sabem também onde elas querem chegar. Então, tudo isso foi por quê? Porque eu pude dedicar um tempo da minha vida pra todas elas. Se eu não tivesse tido esse tempo, talvez eu pudesse ser uma mulher bem sucedida financeiramente, mas não ter os filhos na posição que eles estão hoje e não ter os meus sobrinhos na posição que eles estão hoje também. Entendeu? Mas por quê? Porque durante esses meus primeiros... Desses 20 anos da minha maternidade, os primeiros 20 anos do Hugo, da Giovanni, dos meus sobrinhos, eu me dediquei pra família. Então, não só a família direta, mas a família indiretamente. E eu servi de inspiração. Eu sei que o nosso tempo tá acabando, né? Já acabou. Mas eu me lembro quando eu fiz 40 anos, né? A tia, uma tia do Heitor chegou pra mim e falou assim, nossa, Dini, até agora você ainda não conseguiu, tipo, dar aquele boom na carreira, né? A minha advogada, só com o meu processo, ela pegou 80 mil reais de honorários, né? Aquilo entrou, sabe, como se fosse um... Mas finge, uma... Eu levei uma facada no coração e ela enfiou a faca ali e ela torceu, porque ela quis me ver sangrar naquele dia. Ela queria falar que eu era uma fracassada. Então, naquele momento eu pensei, eu não vou deixar que isso me afete. Eu tive um propósito na minha vida que foi cuidar da minha família. Que eles forem em primeiro lugar pra mim. E que a partir de agora que eles já são, já jovens, adultos, eu vou começar a cuidar de mim. E foi o que eu fiz a partir de lá, então, de focar mais em mim, cuidar mais, buscar mais conhecimento pra chegar onde eu cheguei. Mas tudo teve um processo. Então, se eu não tivesse sido a mulher que eu fui nesses 20 anos atrás, eu não teria esse resultado que eu tive hoje de seis pessoas maravilhosas. Então, o que eu fiz gerou frutos. Gerou seis frutos. Eu poderia não ter gerado nada. Poderia ter dado muito lucro pra alguém. Poderia estar hoje, né, andando aí de... Porque o Hugo me dedicou uma música. Não sei se vocês já ouviram aquela música, nível A. Garota nível A. Olha essa menina linda de Porsche Panameira. Já ouviu? Que já usou o Lúlio. Depois escuta essa música aí. Então, o Hugo dedicou essa música pra essa minha nova fase de empreendedora. Que ele falou que agora que eu tô empoderado é que eu vou tá... Que essa música é pra mim. Então, a Porsche Panameira vem. Vai vir a Porsche Panameira e vou tá usando Maria Geisha. Maria Geisha que é roupa de fitness, né? É roupa de fitness. Você entendeu? Então, se eu não tivesse passado por esse processo, talvez hoje... O que será que as minhas sobrinhas estariam fazendo? O Hugo, a Giovana. Então, hoje eles seriam jovens bem-sucedidos? Talvez não. Por quê? Porque ia faltar pra eles qualificação, orientação. Então, eu tive esse momento da minha vida que eu não abandonei totalmente a minha carreira, mas eu atuei de uma forma limitada porque eu tinha um propósito maior que eram eles na minha vida. Então, aí você vê. Hoje eu tenho o Hugo lá comigo, tem a Natália, tem a Caroline, tem a Camille. Eu e o escritório é exclusivamente familiar. E não pense que eles são irresponsáveis no trabalho. Eles não são. Pelo contrário. Pelo contrário. Eles são extremamente comprometidos, focados, determinados. Eles dão opinião, eles participam, eles querem aprender, querem evoluir. Então, assim, tudo isso foi um processo. Então, a minha equipe hoje, eu montei quando nasceu. Há 20 anos atrás. Mal eles sabiam. Mal eles sabiam. A minha equipe eu montei há 20 anos atrás, quando eles nasceram. E eles são... Eu falo que eles são a minha aposentadoria. Eles mesmos falam que eles são a minha aposentadoria. Que eu vou ficar sem trabalhar e eles vão cuidar de mim. Mas, e aí, Dini, assim, quando a gente está próximo de finalizar, a gente costuma propor essa reflexão. Quais são os objetivos, então, agora? A mulher empoderada, Geraldine, com o seu escritório. Como é que você se vê hoje? O que você espera aí para o seu futuro próximo e para o futuro do teu escritório? Então, hoje, aí eu vou entrar num foco. Meu foco hoje é totalmente profissional. Então, o que a Geraldine quer? Ter um escritório bem conceituado, com muitos clientes, prestando um serviço de excelência para as pessoas, oferecendo um tratamento diferenciado, um serviço diferenciado para essas pessoas. Lógico, quando ela fala de demanda jurídica, você depende do judiciário, você acaba não entregando aquilo que você gostaria. Porque tudo que você depende de terceiros, você não consegue entregar da forma que você quer. Mas dentro daquilo que é o nosso trabalho, aquilo que a gente se propõe, é fazer o melhor possível. Porque, para mim, eu tenho amor pela minha profissão. Então, assim, eu amo estudar, eu amo a legislação, eu amo o que eu faço. E outra coisa, falando do empoderamento também, para você ser empoderada, empreendedora, uma outra característica é você gostar de pessoas. Então, a partir do momento que você fala, eu não gosto de lidar com pessoas difíceis, eu não gosto de mimimi, eu não gosto de gente chata, eu não gosto de quem é preguiçoso, você não vai conseguir se empoderar, ser líder nunca, porque um líder vai lidar com todo tipo de pessoa. E sabe onde eu aprendi a ser líder? Quando eu fui presidente da Sociedade do Socorro. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, que eu não gostava antes, era de ouvir mimimi. Lá, Tainha, de verdade. Estou sendo sincera com vocês. Por quê? Porque eu sempre lutei tanto, corri tanto atrás das coisas, entendeu? Sempre andei na rua, em fachada, porque eu estava sangrando por dentro e por fora, de tanta responsabilidade, atribuição, que eu achava que as pessoas faziam um corpo mole. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade do Socorro... Só para quem não conhece, é a organização das mulheres... Pode explicar. Então, para quem não conhece, é uma organização de mulheres que existe dentro da igreja, da qual eu sou membro, que eu sou filiada. E lá você cuida de todas as mulheres daquela sua capela. Então, eu tinha a responsabilidade com 50 mulheres ativas, mas 100 inativas, e para dar amor para todas as pessoas. 150 pessoas. Tinha que fazer muita oração, né? E aí você tem as suas conselheiras, e tem aquelas que cuidam da atividade. Enfim, e você tem que aprender o quê? A respeitar a opinião das pessoas, porque você não... Ali você aprende a ser líder. Ali você tem que entender que as pessoas são diferentes, você tem que entender que as pessoas têm limitações diferentes. Então, às vezes, o que... Para mim, o meu limite, é... Atravessar essa mesa aqui, é... Só colhar. Para a pessoa, talvez, para ela, o limite dela seja até a metade só. E ela não consegue ir mais com aquilo, e você tem que respeitar. E você tem que aprender a trabalhar com essas pessoas. Então, o meu maior aprendizado como líder foi quando eu fui presidente da Sociedade do Socorro, porque eu tive que aprender a amar as pessoas como elas são. e a aceitar o limite delas dentro da medida daquilo com que elas podem oferecer. Então, esse foi um grande aprendizado de liderança para mim. Então, para você ser líder... E eu ficava pensando... Nossa, eu sou... Eu sei por que eu fui chamada para ser presidente da Socorro. Não é porque eu tenho mais tempo, não é porque eu gosto de servir. Porque o senhor quer me moldar para ser uma líder. O senhor está me moldando para ser uma gestora. Foi esse o meu pensamento. E eu orei muito para isso, para que o senhor me desse essa inspiração. Então, além de eu ser uma líder eclesiástica ali de cuidar da parte espiritual, eu aprendi a ser líder das mulheres. E por que trabalhar com mulher não é fácil? Eu acho que trabalhar com ser humano não é fácil. Mas quando mulher... Ainda mais que a gente tem esse lado emocional, muito aflorado, tudo leva para o pessoal. Você tem que ter habilidade. Você tem que aprender a se comunicar de uma forma que a pessoa te entenda e que ela não se sinta ofendida. Então, essa também eu acho que é uma característica de uma mulher que quer ser empreendedora, de que quer se empoderar. Ela saber se comunicar e entender o limite de cada pessoa. E, enfim... E é isso. Então, assim, os meus objetivos são esses, de ter um escritório, tenho alguns projetos, planejamento. Então, hoje, eu tenho um planejamento estratégico para o escritório. Então, hoje, eu tenho um plano de marketing, um plano de finanças, um plano operacional. Hoje, o escritório, ele é dividido. Embora não seja grande, não tenha um departamento com uma pessoa específica, mas cada... Existe essa divisão de departamentos dentro do escritório da qual, a cada momento, eu cuido de uma dessas partes. Então, hoje, para mim, é um momento muito especial. Contratei uma pessoa que vai cuidar só do marketing. Então, a gente vai fazer umas coisas bem legais agora na internet. todo mundo vai participar. Hugo, Camille, todo mundo vai entrar nessa coisa, sem dancinha, mas vai... Não vai ter dancinha. Não, não vai ter dancinha. Mas, assim, eu consegui, finalmente, achar uma pessoa que se identifica, que está com vontade de trabalhar e é mulher. Legal, legal. O único homem do escritório lá hoje é o Hugo. E ele é uma peça importante lá. Legal. Vocês podem não acreditar, mas ele é uma peça importante lá, como homem. Então, assim, a jornada não é fácil, né? Ainda mais para a gente que é mulher, porque são muitos desafios. Preconceito, sexismo, medo do fracasso. Mas, você tem que fechar os olhos para tudo isso. E, assim, aprender a colocar cada coisa numa caixinha, né? Agora é um momento família, então eu vou desligar de tudo que é trabalho. Agora é um momento aqui profissional, então eu vou me focar nisso. Agora é meu momento amiga, agora é meu momento membro da igreja, agora é meu momento de academia. Enfim, você precisa ter uma organização. Então, o meu conselho, né, aí, para as mulheres, primeira coisa, é ter um planejamento, cuidar da gestão de tempo, se organizar. Então, outro dia eu dei um treinamento de gestão de tempo lá no escritório e pedi para todo mundo fazer por escrito, colocar a rotina diária da hora que acorda até a hora que vai dormir. da semana inteira, de tudo que tem que fazer. Então, porque as minhas sobrinhas, elas trabalham, tem uma que é casada e já tem filho, então eu falei para a Natália, então você tem que colocar a hora que você acorda, a hora que você vai dar o leite para o nu, a hora que você vai fazer a comida do seu marido, a hora que você vai fazer a aula da faculdade, a hora que você vai chegar aqui, a hora que você vai fazer, você tem que deixar tudo organizado, a hora que você vai colocar a roupa para lavar, a hora que você vai passar a roupa, que dia da semana você vai passar a roupa? Não é assim, ai, nossa, está cheio de roupa, hoje eu vou passar a roupa. Não. Vamos dar um jeito agora. Você tem que ter uma programação. Então, para você conseguir sair dessa inércia, sair desse estado que nada vai dar certo, você tem que começar a sua organização dentro de casa, dentro da sua rotina do lar. Legal. Então, a partir do momento que você começa a organizar aquilo, você vai começando a organizar as outras, vai sobrando tempo para você ir organizando as outras coisas. É um ecossistema. e a organização começa, né, eu acho que é bem clichê, que é a hora que você levanta e forra a cama. Mesmo que você esteja atrasado, você não pode sair sem deixar a cama arrumada. É isso aí. Cara, a Gerardim trouxe vários insights e várias coisas bem práticas para executar e eu gosto muito de pessoas que conseguem isso tudo ter uma jornada, né, tudo se teve aprendizado, teve dor, teve sofrimento e aí geraram esse puro creme do milho que são as coisas práticas para fazer e eu gosto muito quando trazem essas ferramentas. Eu saio daqui e eu tomo aula de tudo, depois eu assisto, eu anoto coisas. Então, essa questão de organização, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu tenho um nível de ansiedade e de falta de atenção muito grande. Quando eu tenho uma rotina organizada com horário para as coisas, eu performo tipo, dez vezes mais. Sim. Com, não chego no final do dia exausto, chego no final do dia inteiro. Caramba, rendeu, hein? Dia bom. Então, obrigado pela aula, pela inúmeros insights que você compartilhou. Acho que principalmente para as mulheres e vai ter, poxa, quantas mulheres passam exatamente pelas coisas que você já passou, que você já venceu, mas que você sangrou, que você sofreu, que você chorou e hoje você consegue contar a história de como você conseguiu solucionar isso. Então, obrigado por ter compartilhado cada um desses detalhes. Eu sei que cada uma dessas entradas tinha horas de aprofundamento que você poderia contar de cada detalhe, mas é muito especial você ser a primeira mulher com essa história e com esse resultado. Super lisonjeado. Obrigado, Jim. The first, ladies first, a primeirinha. Achei muito legal. Tem que respeitar. Tem que respeitar, mas eu que agradeço, eu quis deixar esse termo de sangrar, sabe, usar esse termo bem pesado pra quem escuta entender que não foi fácil, que não foi Nutella, que o caminho foi um caminho difícil. Tiveram muitas dificuldades no meio do caminho, mas talvez, eu tenho uma coisa que todo mundo fala, a pobre se diverte com qualquer coisa, né? Essa é uma característica pobre que eu sempre tive e nunca vou deixar de ter, que eu sou uma pessoa que eu sou feliz com tudo. Eu sou feliz porque eu estou assistindo o filme da Netflix, então eu estou feliz naquele momento. Então, eu, qualquer fase que eu esteja da minha vida ou em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo extrair felicidade, alegria pra aquele momento. Então, foi isso que fez com que eu endurecesse sem perder a ternura. Porque o problema de todo quando a gente, problema todo quando a gente passa muita dificuldade pras pessoas que, que tem lá os seus, uma, uma vida difícil em determinados aspectos, familiar, financeiro, é que você começa a endurecer e você vai perdendo a ternura, você perde a essência, você perde a delicadeza, você, isso, homem e mulher, você começa a se tornar uma pessoa amarga. Isso traz vários problemas. Você deixa de ser doce. Então, você precisa treinar na mente. Então, ah, não pude sair porque eu não tenho dinheiro, vou ter que ficar em casa com os meus filhos, brincando com os brinquedinhos do McDonald's, ok, isso é super legal, é fantástico, é maravilhoso, porque eu tenho a possibilidade. Quantas vezes eu agradeci a Deus por ter almoço no domingo lá em casa com um monte de missionário e eu ter o fogão pra limpar. E falar, caramba, ainda bem que eu tinha vinte pratos pra lavar, senhor, obrigado, porque eu tinha vinte pratos, consegui alimentar um monte de gente e tenho esse fogão pra limpar. Então, essa coisa da gratidão, sabe, a gratidão, o poder da gratidão te traz endorfina, serotonina, não sei, tudo aquilo que as pessoas buscam em luxo, dinheiro, viagem, remédios, você tem dentro da sua casa, você tem na sua vida, em qualquer lugar que você tá. Basta você observar e dar atenção naquilo com devido amor, que você pode ser feliz. Obrigado, Dini. De nada. Obrigado, de verdade. Pessoal, igual o Henrique falou que faz, assiste, toma nota e aplica tudo isso. e as redes sociais da Geraldine vão estar aqui embaixo, as nossas também, nosso Instagram, curte esse vídeo, compartilha com a galera, comenta o que você achou aqui embaixo, as opiniões, tudo mais, e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.